Nesta terça em Poliana Moça, Davi vai atrás de Pedro e Chloe. Gloria chega em casa e nota a confusão formada. Cláudia convida Júlio para ir a sua casa. Pinóquio reclama sobre estar preso pelo cabo de energia novamente. Marcelo notifica quais os projetos para a estreia da websérie foram aprovados. Eric se atrasa e seus colegas reclamam. Eric faz uma sugestão para Poliana. Luca Tuber faz revelação a Raquel. Davi vai atrás de Pedro e Chloe. Eugênia fala que Durval vai dormir no sofá. Gloria chega em casa e nota a confusão formada. Cláudia convida Júlio para ir a sua casa e avisa Durval. Pinóquio reclama sobre estar preso pelo cabo de energia novamente. Marcelo notifica os alunos que todos os projetos para a estreia da websérie foram aprovados pela diretora Ruth. Eric chega atrasado para a aula de dança e seus colegas reclamam. Eric sugere a Poliana para formar outra dupla na coreografia. Luca Tuber revela a Raquel que achou suja a ideia de pedir para André ameaçá-lo com o vídeo. Pinóquio cria um perfil nas redes sociais. Otto faz planejamento e alerta funcionários da Unze para conseguir informações sobre Walt Disney.